às seis e quinze. O sete desapareceu. E para salvar esse amigão. Sou eu quem tenho amado cachorrinho em meu poder. Eles farão de tudo. Precisamos da ajuda do tio Diego para o plano contra a bruxa. O mal é que vai vencer. As emoções do último capítulo de Meu Coração é Teu. Nesta segunda no SBT.